Olá, a paz de Jesus para todos vocês. Então hoje eu vou fazer um pequeno tour pelas minhas poucas orquídeas. Vou mostrar para vocês aí. Vamos começar por essa aqui, que está no tronco. Tronco de madeira mesmo. Olha só como é que está as folhas delas. Bem bonita, né? Bem enraizada. Aqui eu tirei, esses dias, essa traseira dela aqui para fazer uma nova muda. E vou tirar essa outra traseira aqui também, a traseira da traseira, para fazer uma outra muda, porque já nasceu aqui um bulbo novo, né? E aí eu vou sempre multiplicando elas. Aqui é outra, que está no tronco. Isso aqui acho que é uma dendobra, se eu não me engano. Que eu cultivo, mas não decoro o nome. Minha filha ficou de mim identificar para mim, mas até hoje nunca veio. Uma vez ela identificou, mas as plaquinhas apagou, né? Olha como é que está, cheio de fio novo, né? Essas manchinhas brancas que vocês estão vendo na planta aqui, olha. É adubo orgânico. Essa aqui eu limpei com uma franelinha, para ficar bonitinha na capa, né? Uma franelinha moiada, mas eu coloco esse adubo de 15 a 15 dias, de 20 a 20 dias, para elas estarem se multiplicando mais rápido. Tem um adubo que eu mesmo faço. Se vocês quiserem depois, eu mostro para vocês. Aqui é um catacetum, que está no tronco, está em dormência. Aqui embaixo tem uma catiléia, bem enraizada aqui também, né? Vou deixar ela render mais, para poder tirar a traseira dela. Aqui, olha, era uma traseira de um dendróbio, que eu coloquei aqui na casca do Buriti. Eu tinha muita arquidia, tinha mais de 200 arquidias, mas... Agora que eu viajei para Goiânia, e quando eu cheguei, tinham me roubado minhas arquidias mais bonitas e as mais caras. Aí eu dei uma desanimada aí, fiquei só com os restinhos que eu fiquei aqui, e fui multiplicando elas, meio desanimada, não comprei mais. Olha, aqui está saindo um botinho de ar de flores, ó. Bem aqui na pontinha desse. A dendróbio é bom porque ela, num burbo só, ela dá vários cachos de flor, né? Isso aqui era um, ó, morreu. E já está saindo outro aqui, ó. Essa aqui é a Parianopsis, que vocês são acostumados a ver ela. Está sempre florida. É uma planta que floresce bem com esse adubo que eu ponho, né? Esse adubo aí. Aqui ela saiu um cake, aqui na arte floral, olha. Agora eu vou começar a colocar um enraizador que eu faço aí com batata, doce e feijão, para ela já começar a enraizar. Essa outra aqui, Parianopsis, também é mini. É, saiu, já floriu. E saiu um outro cake aqui, ó, na pontinha da arte floral, né? Então eu vou estar reproduzindo. Vou aumentar de novo minhas orquídeas. Essa aqui é um cídeo, cebolete. No tronco também, ó. Está vendo? Nesse tronco aqui tem essa catuleia que está bem grande já, bonita, né? Vou retirar essa traseira dela aqui também e fazer uma nova muda. Aqui ela está soltando, vou esperar ela soltar as flores para poder fazer esse recorte aí da traseira. Está saindo aqui uma arte floral já dela. Essa flor dessa orquídea é muito bonita. É um rosa bebê. Aqui tem um, no mesmo tronco eu plantei a catuleia. Plantei essa bromélia e plantei essa cebolete. No mesmo tronco. E nesse tronquinho aqui tem outra catuleia. Está saindo um bulbo novo aqui, com certeza vai florir. Bem enraizada, a raiz subiu aqui, ó. No toco. E passou para o outro lado aqui e desceu aqui atrás. Está bem enraizada, bem bonita. Ok. Aqui tem essa aqui, olha. Olha as pintinhas brancas do adubo, né? Mas se eu passar uma franelinha aqui molhada, sai. Não é fungo. Às vezes sei que pulou, o vídeo chegou até agora e viu aqui, ó. Acha que é. Olha só. Limpa. Olha só que brilho que estão essas folhas. Aqui só com uma franelinha com água. Está muito viçosa. Bem enraizada. Olha só. Raiz saudável. Muito boa. Essa aqui é a outra que eu já tirei uma parte traseira dela aqui, olha. E fiz outra muda. E vou tirar a traseira da traseira. E fazer outra muda. Ok. Aqui na telha tem essa oncídio que está florida também. Olha só. Bonitinha, né? Aqui nessa outra telha tem uma cebolete. E plantei essa aqui, olha. Era só esse bulbo aqui, olha. Quando eu plantei. Aí nasceu esse outro bulbo e já floresceu. Só que eu esqueço de gravar, assim. Porque nunca floresce tudo de uma vez, né? Aí fica gravando. E eu sempre esqueço. Mas agora eu vou começar a mostrar as flores dela para vocês. Ok. Aqui tem um catacetum que está dormindo, né? Está em dormência. Mas ele tem uma flor muito bonita. Aqui nesse tronco aqui tem esse catacetum que está dormindo também. Aqui mais embaixo tem essa catulé. Está muito bonita também. Nesse tronco aqui tem um catacetum gigante. Cheio de bulbo. Bulbo velho. Bulbo novo, né? Agora morrendo as folhas para entrar em dormência. Que depois da chuva eles entram. Cai as folhas tudo, né? E adormece. Passa um bom tempo. Aí quando vem com folhas novas e flores novas. Aqui eu fiz três mudas dessa orquídea de terra aqui. Grapete. Tem um pé velho ali já no chão. Vou mostrar. Olha só a grapete. Está uma torceira bonita. Cheia de flor. Gosto demais dessa orquídea. Porque ela rende bastante. Aqui tem essa outra orquídea de terra também. Ela dá umas hastes compridas. E no final dá essas florzinhas. Laranjada. Muito linda. Aqui no tronco tem essa aí cebolete. Esse tronco é cheio mais só de cebolete. Um cílio. Né? E tem essa aqui. Está florida. Coisa mais linda. Essa aqui foi uma das que eu tinha uma torceira enorme no tronco. Enorme, enorme. Que me roubaram ela. Mas ainda bem que eu tinha deixado. Eu tinha feito uma mudazinha. Num copinho. E eles não viram, né? E aí eu plantei. Alguns meses atrás. E daí ela já está assim, olha. Muito bonita. Tem catacetão também. Em dormência. Tem essa cebolete aqui. Essa aqui é um cílio. Da cor daquelas florzinhas lá que eu mostrei para vocês. Amarela. Essa outra aqui, olha. Parece cebola. As flores dela é branca. Dá bastante flor. Essa orquídea floresce bastante mesmo. Muito bonita as flores dela. Branquinha. Aqui no tronco eu acho que já mostrei, né? Aqui nessa árvore tem essa torceira de cebolete. Depois da chuva. Ela floresceu. Olha os bubão. Grande, né? Mas está bem bonita. Aqui no pé de piqui. Tem essa aqui. Eu tinha bastante orquídea também engarrada nas árvores aqui no fundo do quintal. Mas arrancaram. Fizeram um limpo aqui nas minhas orquídeas. Até hoje nunca descobri quem foi. E nem quero descobrir. Porque... Né? Porque se não vai ver, vou me decepcionar. Olha só. Essa aqui eu vou dividir ela. Vou fazer... Algumas mudas aqui. Porque... Aqui os bubos dela é velho. Bem velho mesmo. Eu cortei para fazer... É muda... Dela. Só está até fazendo ali numa vasilha. É... Bubo sem raiz, né? Botei para enraizar. Quando estiver prontinho, se vocês quiserem ver como é que faz. Essa aqui também eu cortei. Os bubos velhos. Para fazer muda. Olha só. Ela cresce bastante. A sua está maravilhosa. Está florida. Dá um bubo enorme. Uma arte enorme. Essa aqui também estava florida. Mas as flores morreram. Secaram. Aí eu tirei o bubo para estar aumentando as mudas. Aqui no pé do ipê tem uma mudinha nova. Burbo cortado também. Essa aqui está bem enraizada. No pé de ipê. Olha. Aqui do lado tem essa outra. Bem enraizada também. Aqui eu boto fibra de coco. No pé de coco, né? Elas gostam muito também. Olha. Então vamos lá para as mudas que eu estou fazendo na semi-hidroponia. Que está dando muito certo. Podia deixar de mostrar essa aqui que está na panela de ferro rosa. Essa aqui é a orquídea de terra. Já floriu também. Olha. Bom, aqui é as novas mudas que eu estou propagando na semi-hidroponia. Com as traseiras das orquídeas velhas. Está dando muito certo. Cheio de fio novo, né? Olha. Está dando muito certo, olha. Olha só. Essa aqui é a traseira que estava... As folhas amareladas, murchas, velhas, feias. E depois que eu botei aqui, olha como ela reagiu. Então é isso. Por hoje é só. O vídeo vai ficar muito longo. Tem mais. Tem mais orquídea por aí. Mas se não, o vídeo vai ficar muito longo. Né? Então vai... Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas na par de Jesus. E como eu já falei. Se quiserem aí... Ver o adubo enraizador. E o adubo foliar. Que eu uso nelas para ficar bonito assim. Vocês deixem aí nos comentários que eu faço. Fiquem todas na paz.